Quem sou eu para pôr impedimentos? Vem e faz tudo aquilo que queres fazer Ultrapassa os limites do meu entendimento Livre acesso te dou e assim vou me render Santo Espírito de Deus, vem com teu poder agir em mim Quero experimentar da tua bondade Faz arder meu coração Vem fazer uma renovação Sobre a minha vida, minha história Vem com a tua unção Quem sou eu para pôr impedimentos? Vem e faz tudo aquilo que queres fazer Ultrapassa os limites do meu entendimento Livre acesso te dou e assim vou me render Santo Espírito de Deus, vem com teu poder agir em mim Quero experimentar da tua bondade Faz arder meu coração Vem fazer uma renovação Sobre a minha vida, minha história Glória vem com a tua unção Vem Espírito restaurador Vem Espírito santificador Vem Espírito da verdade Que eu te dou liberdade Faça a tua vontade Vem Espírito habitar em mim Vem Espírito vem me conduzir Vem Espírito, vem Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Vem com teu poder agir em mim Quero experimentar da tua bondade Faz arder meu coração Vem fazer uma renovação Sobre a minha vida, minha história Vem com a tua unção Com a tua unção Vem com a tua unção E a minha vida, minha história Vem com a tua unção Legenda Adriana Zanotto